Estou tentando agora que está todo mundo animado, eu quero ver agora todo mundo dançando junto com a gente. Olha, o meu lado está mais animado que o seu. Não dá confiança não. O seu lado está realmente um fragelo. Eu quero ver agora, vamos lá. Todo mundo, atenção. Um, dois, três, três. Um, dois, três, três. Por causa de você, eu descobri que eu podia ser feliz. Contigo eu aprendi que quando a gente quer amar pode dar certo. Por causa de você, eu te vim de por dois. Adoro nenhum prazer. Solvei as emoções. Trocando sensações, vergonhas e desejos. Por causa de você, as vezes eu chorei. Do menor desantilo, tu desaprovei. Você abriu a porta pra ilusão entrar. Falando de um tesouro. Falando de tesouro, fácil de encontrar. Com a gente caça. O teu amor não alcanou faça. O teu amor não alcanou faça. Vida, 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 vida. Meu bem, eu só queria te dizer. Eu não me arrependi de amar você A linha do destino a gente traça O teu amor não alcanou faça Vida, vida, virou a roda, tirou e você pegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Eu não me arrependi de amar você Só vocês agora! Quero ver o meu brilho lá! Vida, vida, virou a roda, tirou e você pegou na minha vida A linha do destino a gente traça O teu amor não alcanou faça Vida, vida, virou a roda, tirou e você pegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Eu não me arrependi de amar você Eu não me arrependi de amar você Música Obrigado.